Você tem três minutos para rezar pelos consagrados religiosos? Se tiver, permanece comigo neste vídeo. Música Aqueles que se consagraram na igreja através dos votos de obediência, pobreza, castidade, nós os chamamos de religiosos, ou seja, consagrados a Deus. Estes se fazem nas diversas ordens e congregações religiosas. São homens e mulheres que dedicaram e dedicam toda a sua vida a Deus através dos votos. E por isso, hoje nós rezamos pela santificação de todos eles. Você já deve conhecer ou conheceu uma irmã religiosa, um irmão religioso, um freio. Reze agora por todos os consagrados e consagradas para que perseverem na missão que Deus lhes confiou. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria Santíssima, modelo de vida totalmente consagrada a Deus, contigo quero apresentar todos os homens e mulheres consagrados ao teu Filho Jesus Cristo e ao serviço do seu reino. Senhora do sim e da entrega total ao Senhor, peço-vos a graça da saúde, da fidelidade na vida consagrada, para que todos os vossos servos apresentem ao mundo, através de um verdadeiro testemunho de santidade, o rosto de Cristo, tão desejado nos tempos de hoje. Aceitai, Senhor, esta oração pela intercessão de vossa Mãe Santíssima, pelos consagrados nas diversas formas de vida religiosa, para que cheios da graça do Espírito Santo, sejam no mundo um reflexo de vosso amor, de vossa luz. Maria, contigo queremos dizer, faça-se em mim segundo a tua vontade. Amém. Nossa Senhora, Rainha de todos os consagrados e consagradas, rogai por nós. Obrigado por rezar conosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.